Olá, bom dia pessoal! Meu nome é Luciano Tavares. Hoje eu estou aqui no Distrito Industrial. Vou apresentar para vocês um galpão comercial. Ele tem um pé direito com 8 metros de altura, um pátio todo usinado em concreto, pátio de manobra. Ele possui aposentos para motoristas, vigilância sanitária, bombeiro, tudo em ordem. Venha conhecer! Liga para mim 991 98 47 22. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto